Música de Arlindo Júnior e Bilsinho, Mente Leve Tudo tem seus sinais, quem quiser reagir Só correr atrás, dar-se um pouco mais, se redescobrir é Mente leve e solta, pra paz te encontrar Convidar o amor é, para se juntar Tudo tem seus sinais, quem quiser reagir Só correr atrás, dar-se um pouco mais, se redescobrir é Mente leve e solta, pra paz te encontrar Convidar o amor é, para se juntar Tudo que a gente precisa é vestir a camisa, deixar-se envolver Tudo que a gente merece vai acontecer Então é se ligar, no que a vida traz Vai ser difícil sim, mas desistir jamais Já é um vencedor, quem acredita no que faz Tudo tem seus sinais, quem quiser reagir Só correr atrás, dar-se um pouco mais, se redescobrir é Mente leve e solta, pra paz te encontrar Convidar o amor é, para se juntar Convidar o amor é, para se juntar Convidar o amor é, para se juntar Tudo tem seus sinais Convidar o amor é, para se juntar Convidar o amor é, para se juntar